Quem vai puxar 12? Ninguém? Não. Eu dou esquerda. Não, não. Vou de 12 não. Vou de esquerda. Meu time tá foda, velho. Não tem um dozeiro aqui, velho. DLDzinho, zero sense de ump, viado. Você vai ver, pai. Eu vou te carregar aqui, ô, seu fraco. Eu vou te carregar, ô, seu fraco. Eu vou te carregar, ô, Randon. Ó, dei um tiro. Chamou de fracassar no WhatsApp, eu nem respondi, né? Tão aí, tão aí. Caralho, deu capa aqui, velho. Correu, 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 pulou, pulou. Tá no muro ainda. Puxaram em cima, mano, mano. Não, não tá em sequência, esquerda, direita. Um tira aqui, outro tira aqui, outro. Tento. Eles querem se achando aqui, mano. Deu, du, du. Caralho, mano, velho. Qual é o seu segredo, cuzão? Cuzão, eu vou voltar. Eu vou focar. Eu vou voltar nesse 4x4 e vou voltar pra foder. Aí esquece. Tá nebulador, né, mulher? Tá nebulador, né? Ai, cuzão, 240. Cuidado, mano, mas é o Lucazinho na calma. Nossa, até a ver quem foi dormir. Nossa senhora. Viado, se ele falou assim, vou dormir, ainda deu boa noite pra ele. Aí alguém na calma. Não fica aí, Lucazinho. Vai tomando. Ai, Lucazinho é zica, velho. Lucazinho é fofinho, viado. Dropa deserto aí, viado. Cuidado da uma deserta. Dropei, dropei, dropei. Viado, bora trimbalar lá, mano. Aqui no meio. Jogaram mesmo, jogaram mesmo. Toda vez esses rounds aqui, os caras ficam fazendo um jogo, viado. Ó, tem um skipinho da direita do meio. Amarelo, amarelo. Acendo amarelo aqui, viado. Tomei, viado. Ó, velho, pode clicar. Vai clicar pra direita, vai clicar pra direita. Boa, moleque. Vai lá. Tem funcionamento, funcionamento. Vai, já, já. Vou jogar aqui, vou jogar aqui. Dá pena, brilho. Costa, 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 costa. Não sai. Vamos, costa, vou. Um tiro, um tiro, ele. Um tiro, um tiro, viado. Um tiro, mano. Ele deu um tiro, cuzão. Pegando pé, pegando pé aqui, traço. Os caras morreram, viado. Caralho, espinei, viado. Tá trancado aquele ali, LD. Tá indo lá. Ó o outro, entregando. Esquerda sua, já, irmão. Caralho, morri, viado. Nossa, o team trocou kit, trocou a mania no chão, começou a atirar. Nossa, desgraçado, viado. Peguei 12, hein. Nossa, dá uma meia, cara. Eu vou fazer o jogo com o direito aqui, viado. Vambora, vambora, vambora. Tô escutando uma doze, hein. Aí, aí, ó. Cavalo. Você sabe que você não tá com aquela senha, se dá. Aí, viado. Ai, Timão. Mano, eu vou marcar a costa aqui pra esquerda, vou parar uma mirinha. Relaxa, vou fazer o game pra... Manda um salve na moral. Tem direita, tem direita. Mano, dois capos aqui no mata, dois capos aqui no mata, viado. Deito 116. Caralho, morri. Calabresa, calabresa, calabresa. Um tiro aqui no marcado. Meado, troloi esses dois capos aqui no meu corpo. Valeu, mano. Costa, passa no bro, passa no bro. Deu, deu, deu. Costa no bro aqui. Joga aí, filho. É um só. Vamos nele, vamos nele. Filando. Entra aí, velho. Virou aqui no bro. Viu, viu? Boa, boa. Deu um capo, capo no outro, capo no outro. Deu outro, deu outro, deu outro. Deu outro. Deu outro, deu outro. Vou tiro ali no bro. Vou tiro ali no bro. Vai tomar no cubo, viado. Muito miado, muito miado, muito miado. Muita miado. Só não sei se é o da direita agora. Caralho, filha. Mano, é muita sorte. Os caras têm muita sorte, viado. Os caras têm muita sorte, mano. Dei 116, 80 e pouco no cara. O cara não morreu, velho. Porra, atacaram um lança do meu time ali no meio, filho. E aí, Gorgame, vai ficar fodendo mesmo, filha? Vai tomar o famoso, hein, cachorro. Mas é aquele salvezão, pai. Sorte que o Dante virou pro G1 X1 comigo ali e foi rebocado. Porra, LD. Isso não é da rede. Cara, muito cagão, LD. Muito. Um tiro, velho. Eu pensei que você ia ganhar aí, viado. Eu também pensei. Vamos derrubar a clavação pra direita ali, ó. E capa de 51. Nem passou. Se passou, falou da renda. Hum, entregando, entregando direito na casa. Tem um na base, tem um na base, tem um na base, tem um na base. Vou usar ela aí, na esquerda. Entrou um aqui. Vamos pra lá. Não, não sei, não sei, não sei ele. Calma o tiro, calma o tiro dele. Calma o tiro, calma o tiro dele. Calma o tiro dela aí. Calma o gelo dele, calma o gelo dele. Calma o gelo, calma o gelo. Um tiro, um tiro, um marcado. Um tiro, outro, tiro. Direita, 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 nome. Garaje aí, garage. Capa nele, troca. Boa, moleque. Um tiro, um tiro, um tiro, buga o emulador. Tá minha dor, tá minha dor, cara. Um tiro, buga o emulador, viado. Você vai ver um, ele tá trancado no L, não é ele. Não, vai só vai lá. Boa. Tropo, olha a bugada do emulador. Fui reto pro cara. Mano, muito sortudo. Um tiro, um tiro. Boa. Tu viu, buga o emulador. Tu viu, buga o emulador? Tu viu, derra o... Boa, derra o... Vem mesmo? Ai, Dantes, meu filhote. Porra. Nossa, não é possível não, viado. Tá aguentando mais. Esse cara não para de falar, viado. Viado, foi mal, foi mal, viado. Caralho, viado. Viado, buga. Foi bom aí, pelezinha. Caralho, que porra. Não, gostei da música. Nossa, pegou de lado, de costa, que porra. Viado, foi a coisa que eu vi no TikTok, dá licença. Vou jogar em cima do que eu tenho... Ai, morri. Eu não pingo ali na caixa ali, ó. Ó, tem esquerda aqui já, LD. Me bugou no gelo ele. É vocês dois aí, velho. Olha pra mim, olha pra mim. Tô o tiro, tô o tiro. Pegaram no gelo aqui, tem que jogar aqui, velho. Não, tomou. Tinha na direita, não, bro. Tinha na direita aí, não. Tinha na direita aí, não. Onde tem que fazer? Não consigo, fica ali porra. Morreu muito, velho. Morreu muito, velho. Alguém. Tira, tira, tira aqui comigo. Dois. Mano, me bugou no gelo, diabo. Cai, esse cara é um. Vamos lá, morreu, velho. Boa, não. Vamos lá, pegar. Cadê? Bora, tropa. Bora, bora. Vamos lá, aí. Acima, viado. Vai ficar o quê? Seis a seis, aí fodeu. É lá. Vamos, 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 porra. Já era. Vamos, caralho. Vamos, caralho. Vai ficar a direita. Tá ligado que a escadinha aí tá a troia, né, homem? Nossa, é que eu aprendi já. Aqui. É. Vou subir direitinho aqui. Vou ficar a escadinha, beleza? Para uma escada aí, para uma escada aí. É isso. Cuidado aí na hora de passar, LD. Tá ligado, filho. Deu de esquerda abaixo, tá, pô, tirou. Subiu já. Tem direita aí, tem direita aí. Já abro aqui, já abro aqui. Jogando para a direita aqui, tropa. Marquei. Recorre, recorre, recorre. Correu muito, correu muito. Parou caixa, ele. Abriu direita. Tá na direitinha aqui, velho. Estou abrindo o gelo. Estou marcado, estou marcado. Vou, 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 lá. Estou jogando. Estou rilando, estou rilando. Estou rilando, estou rilando. Estou rilando, está carregando. Jogo, jogou. 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 Calma, calma. Segura, Pelé. Joga para os moleque aqui. 4v2. Tá, Mac. Minha dão aí. Derrubei também. É isso, é isso. Suave. Estou sem gelo. Joguei, joguei, joguei. Matei, matei. Abraçaram. Também de flecha. Eu vou de 8. Valeu. Lidão. Nunga. Caçaram assim. Boa, boa criada. Tchau. Maraca. Tchau. Um K. 1K MD3 aqui, rapaziada. Vou jogar pro direito aqui. Passou direito que eu vim. Passou esquerda. Aqui onde é? Passa direita que eu vi, esquerda não vi não Casa do meio Cai, pai aqui mirando Inimigo avista Gelo Rápido Comigo Decap Você, Pelé? Comigo dois aqui Virou pra mim Decap no outro do fundo Não aqui ainda, Pelé Comigo, tô sem gelo Deixa comigo, deixa comigo, tem um Gelo pra trás Meio pra caralho Tira um tiro, caralho Deixa o outro um tiro Nossa, que caralho Que caralho Que caralho Tchau, viado O cara é o rei O outro lá bugando o pixel Decap 104, viado Parar uma mira também Foda-se Ai, quase que eu derrubo dois Vai ficar um tiro, mano Muito freinho Não dá Dá pra te salvar não, viado? Não Tentei fazer o jogo, não deu Ah, mech Agora vai derrubar a 4, mano Ficar fazendo round atrás dele Vou jogar na esquerda aqui Pô, a habilidade tá carregando Abri na direita Inimigo à vista Abri na porta Pésinho, pésinho, pésinho Dois, dois, dois comigo Tira pra mim Vamos matar, vamos fazer boa Fazer boa, Pelé Tem um, tem um Boa, vou finalizar, calma Comigo, comigo outro Comigo outro, comigo outro, LV Você pega Trazei Meio capa, atrapa Atrapa, atrapa Atrapa, atrapa Atrapa, atrapa, atrapa Atrapa, atrapa Atrapa, atrapa, atrapa Atrapa, atrapa, atrapa Boa, só mais um aí Outro tá indo, outro tá indo Mais um aí, LV Boa, bom, indo agora Pela nossa base Mano, se você jogar Recuar depois Calma, calma, calma É o Elting, joga o X1 É o Elting, joga o X1 É o Elting, vai ver Boa, boa caralho Vai barrigudo Vai barrigudo Dancinha, rebola Rebola no cavalo Rebola barrigão Ha ha Valeu Perdeu o X1 pro Elting Eu mudei size nele, viado Ficou um tiro essa merda Ficou dançando Mandão super no time, burro Doze é muito raizueira, mano Se não pegar, fudeu É, velho Por isso que eu só gosto de ir no X1 Eu também só gosto de jogar doze com o direito definido dela Não consigo jogar bem, velho Ó, pra passar pra esquerda aí eu vou deitar Ah, empocou no pé Eita porra Três abriu mira, só passou um Passou o segundo agora Trunque um, trunque um Trunque um Tem um gol no, bro Ah, mano Mata, ganha direita aí, confio Ganha direita vocês Recuou aqui O cara passou pelo gelo, viado Recuou, pô Ficou, pô Ficou, pô Ficou, pô Ficou, pô Ficou, pô Ah, viado, ele não gruda, não Foi mal, intrigue essa Pelézinho, V4, porra, com o fio Vou lá pra garaca, buscar eu lá em Fuxinok Ai Dá não, velho Foi mal, intrigue essa Tá, beck Tomei mil, viado Tomei mil, viado Ah, meca, dá pra ganhar, cara Tomou mil, parça Tomou mil, parça Vale a tributada, não, né? Valeu, pô, parça O cara tá usando, será? Não tô usando, não Nem eu, tô sem tributo Mas cara tá jogando, ninguém nem quitou Só joga, filha Só tem tributo na fake Tomei Bora, bora, bora Bora, bora, bora Vem sola Marquei um Bora, bora, bora Vem, vem Bora Não sai um, não sai um Vou pular você no fim, viado Trancou, trancou Dois ali no fim Trancou aqui, trancou Trancou aqui Ele vai entregar em cima, hein, viado Dois containers longos, viado Tem que ir na direita comigo 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 Colado comigo, colado comigo Tem gelo Vou trancar aqui Cuidado pra não pegar pé no gelo, velho Pegou o pé, pegou o pé Pegou o pé, pegou o pé Tem que ir na direita rajando Tem o dar pro meio? Tem dois pro meio, eu acho Mano, tem um né Pula, 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 pula aí Pula em mim Capa número 100 DT1, DT1 aqui Boa Comigo, comigo Tomei de cima 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 Porra, porra Vamo fazer esse, cara Deixa o cara fazer esse não Valeu Vai lá, Max, na direita Bora, caralho Então vem de flecha Que eu to de oitão Esses haters. Esse é eles. Você vai passar? Não vi passando. Tem esquerda. Sulou por fora, mesmo lugar que eu. Não vi passando, irmão. Esquerda embaixo, esquerda embaixo. Tá, tropa? Avançando, avançando. Na base, na base. Tem base, tem base. Só fazer o dolo aí, Max. Marca esse aí, ô Pelé. Eu falo que... Tomei tiro. Sem, sem no da esquerda. Na segunda porta, no Bruno. Na segunda porta. Você trancou ele, ô Pelé. Ah, eu vou reagir do do meio. Calma. Pula aí, meio. Pula aí. Deu capa de 82 demarcado lá atrás, tropa. Mec, mec. Já não deu uns peitos no outro ali no meio? Consegue derrubar esse aqui não, Max? Que tá aí na laranja? Relaxa em mim, relaxa em mim. Jogou pra tu, jogou pra tu. Deu peito nele, deu peito nele. Deu um dele aí, mano, Max. Deixa eu falar na minha esquerda não, deixa eu falar na minha esquerda não, você é dois. Max, que eu estou de volta, Max. Que eu estou de volta, Max. Que eu estou de volta, Max. Estou vendo. Deu na caixa d'água, irmão. Não tem mais ver esse cara, velho. Tunei, jogando perto. Morrei pra caralho. Não, tem mais real também, velho. Morrei pra caralho, velho. Vamos botar o LD. Bora ajudar nesse cara aqui, LD. Vou virar. Virei, virei nele. Menos 100 aqui, menos 100 aqui ainda. Tomei em frente a dele. Boa, salva ele, salva ele. Boa, boa, salva ele. Salva no Bru, salva no Bru. Dá pra salvar mirando pra baixo, velho. Sal, sal. Dentro do container, bro. Dentro um, dentro um. Vai salvar ali não, na direita, no container. Não, não, vai não, vai não. Ai, foi foda. Eu já tenho um minuto marcando aqui já, velho. Caralho, velho. Ai, bora, Timão. Mano, jogou pra direita pra ajudar o Max lá, velho. Se eu tivesse mais no gelo, eu não ganhava essa ainda, velho. Foi foda. O viado, se eu estou no container, eu fico rajando meu gelo, velho. Bora, bora, bora. Se eu tivesse aqui, se eu tivesse aqui, bora. Se eu tivesse aqui, eu queria, bora. Ainda. Muitos aleatórios? Nada. Eu dei o Hill, o Shaoan, o Dante e o Elton. Já tá em conta filha, troca. Precisaram pra abrir pro direita, mano. Oh, direita tem baixo. Direita abaixo tem. Quebrou o gelo. Pô, direita. Pô, direita, pô, direita. Tocou aí na esquerda da casa vermelha. Meio capa, velho. Dá pra jogar na esquerda aqui na casa, não? Relais. Pula, pula, pula. Pula aqui, pula aqui. Dois, dois, dois. Vou tirar pela esquerda, vou tirar pela esquerda. Bora, bora, bora. Tá, velho. Não sei o que fazer, tô sem gelo. Mano, não tira a esquerda da casa, não tira a esquerda da casa. Não tira, não tira. Troquei, troquei. E a do... Pela, pega nele. Pela, pela. Salve aí, salve aí. Dá cober. Salve, salve, salve. Boa. Não tem o gelo, não tem o gelo. Boa, massa. Faz gelo pras costas aqui, viado. Ah, não, deixei um nessa aí. É, mas eu não pego aqui, troco. É em cima, é em cima. Aqui em cima, aqui em cima. Acho que pulou, viado. Quebraram, quebraram, quebraram. Quer subir pela esquerda? A esquerda é melhor que subir. Bora, bora, bora. Não, pela direita aqui, reto. Vem lá pra ter na base, vem. Vem na base, vem comigo, 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 comigo. Vamos embora, vamos embora. Tá aí tudo, tá aí. Eu acho que ele tava na caixa verde, velho. Não, também. Caralho, viado. Tinha um cara lá na água, tropa. Foi dele. Fudeu o nosso. Porra, nem sabia desse cara, viado. Esse cara é drogado. Tá meca, tá meca, tá easy. Dá pra ganhar, velho. Tá easy. Vem comigo aqui, velho. Tô sozinho no meio. Nossa, vai voltar pra aí, vai ser triste. Vai voltar pra aí. Tô morto. Caralho, me abandonaram, tropa. Nossa, avanceu, cara. Eu tava achando que os caras tava avançado. Caralho, tô meca, pra dizer. Vai pra trás, vai pra trás. Vai chá em mim, vai chá em mim. Não tem mais deus. Vai não, pô. Tá no céu. Tem barra da plataforma. Nossa. Tô meca. Eu saí dentro da casinha, dentro da casinha. Sai no meio, no meio, no bro. Meu Deus, eu dei, pô. Socorro! Não tem mais... Então... Tchau. 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 É aqui, né? Obrigado, mano. Max tá no... no teclado da porra aí, hein, mano Max. Calma aí, vou ativar sua pressão. Só ativou e voltou. Atirou e voltou. Suave. Tem um meio, tem um meio. Mano sai, Mano sai, Mano sai. Mano sai, Mano sai um tiro ali. Mano sai, Mano sai. Tô, 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 tô. Tira nem caído tá no meu corpo. Não dá, Mano. Cara, desgraça, Mano. Trinta e oito cara, Mano. Um tiro. Caralho, Mano. Mano tanto de cara, vai se fuder, parceiro. Três cara comigo, Mano. Mano tanto de cara, vai se fuder, parceiro. Preciso de equipar... Preciso de equipar... Fute, Mano. Bora, Viado. O cara só tá brudando o boneco e rushando o jogo. Vou ruxar no meio aqui, Viado. Vou ruxar no meio e vou virar pra direita. Bora, 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 bora. Vou jogar aqui. Quantos aí? Quantos aí? Três, três, três. Ah, deu um comigo, tô comigo. Um tiro, Viado. Um tiro, Viado. Que isso, Viado. Deu tapa no outro. Ah, vai, Viado. Um tiro, Viado. Que isso, Viado. Cara, Mano, é incrível, Viado. A forma que minha mira não gruda, Viado. Mano, a 12 ficou no cara, Viado. Não pegou um tiro, Viado. Preciso de equipamento. Não pegou um tiro, Viado. Não pegou um tiro, Viado. Não pegou um tiro, Viado. Bora, bora, bora. 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 Vamos ganhar na bala, Tropa. Os caras estão roxando, eles vão roxar também. Vamos ganhar na bala, Tropa. Vai pular aqui, vai pular aqui. Tem um aqui, tem um aqui. Não, não sai, não sai aí. Pelo menos. Puxou. Puxou aqui no... Deu tem um, deu tem um. Deixa um tiro aqui comigo. Deu tem outro. Tem um costa aí, LD, nossa base, nossa base. Boa, boa, boa. É isso, caralho. Amassaram. Preciso de equipamento. Boa, Tropa. Acordamos, hein. Bora, Viado. Mano, vamos deitar o cara que vai passar pra direita ali, ó. Bora, bora, bora. É, menos um. Vambora, Viado. Tão morto da porra. Vou direita, vou direita, hein, mano. Mec. Vou pular botando aqui as caixas aqui, cara. Vamos pra lá. Dê cá, menos isso aí, menos isso aí. É um jogo dele, é um jogo dele. Eu tô. Esse daí tá ferrado. O time dele já avançou no meio. Noguei celeiro. Tô com ele na esquerda. Noguei da caixa de madeira. Encostou celeiro, encostou celeiro aí de novo. Olha aí, olha a esquerda aí. Tá bom. Já tinha um aqui já, fi. Já focou todo mundo direito aí e já tinha passado o mundo. Tô mesmo. É nesse aí. Cadê a rua? Mata, Viado. Boa. Boa, 2v2, 2v2. 3 ganha, Viado. Tá bom, Max. Mais aí. Dá pra soar? Não. Tem uma aqui na direita, tem uma aqui na direita aqui, ó. Na cerca e o outro tá no pingo, outro tá no pingo aí, ó. Um aqui na cerca e o outro no pingo. Na caixa, na caixa. Calma aí, altinho, Viado. Mec, mec. A porta da celeiro aí da direita. Deixa ele abrir, deixa ele abrir. Ó, da caixa passou pra outra caixa. Tá no jogo da esquerda. Ó, tá aqui na esquerda com o mano Maxon. Tem uma QLD. Pô, menos 120 ali, Viado. Tá morto, tá morto, relaxa. Só marca aí que esse aqui tá morto. Vai abrir você, eu acho. Deitou, deitou. Boa, 2v1. Boa, Viado. Quebraram, quebraram, Viado. É isso, porra. Vambora, voltamos pro jogo, rapaziada. Voltamos pra... Com corolado novo. Tá maluco essa música aí, mano. Pô, quando eu solto ela aqui no baile da RJ, esquece. Quebradeira pra lá, quebradeira pra cá, tá maluco. Deixa o like aí, rapaziada. Ruma 50k de like aí, família. Vamo que vamo. É um KMD3, rapaziada. É um KMD3 aqui, tá um A0 pra esse cara. Tá um A1 agora, acima. Se abrir direito eu vou derrubar, hein. Vambora. Tem direito? Tem, 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 tem. Tem, tem. É dois, é dois, tá? Um avançou. Tô relando, tô relando. Ah, já tem um aqui, Viado. Passou relando. Passou relando. Tem um. Boa. O senhor não mate, o senhor não mate. Fuguei pra cima. Meu pé, meu pé, meu pé tem um. Paradinho aqui, ó. Boa, boa. Boa, boa, boa. Deteto? Boa, um V1. Um V1, um V1, um V1, tá aqui ó, marcado. É tu moleque. Não vai salvar ninguém, relaxa. Relaxa, Pelé. Vai jogar, vai jogar. Dá pra relar. Vai quebrar o gelo, acho. Mais tu, Pelé. Caralho, velho. Caralho, velho. Já é? Olha os caras só rushando na direita agora, ninguém viu, velho. É porque os caras erram os 4v4, porra. Olha os caras sabem que pra rushar assim, ponto cego, só vai. Ó o W. Eu nem joga, eu nem sabe de onde os caras vêm, filho. O Routinho ainda tá jogando, velho. Tá jogando contra 3 caras, velho. Correto, velho. 300 e dano a Routinho. Bora, velho. Vou fugir direita, vou fugir direita. Vai lá, vai lá, velho. Vou tentar. Foda que eu tô sem. Vamos fazer o jogo rápido pra direita, vamos fazer o jogo rápido pra direita. Vem, 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 vem. Bora. Passou o fundo direita também, Max. Passou. Tem esquerda, esquerda. Já base nossa 2, base nossa 2. Aqui em cima do conteúdo. Gaste tudo em gelo, gaste tudo em gelo. Boa, amassou. Cai pra direita. Vou salvar. Capão da base nossa. Meg, salvando, salvando. Não, tô sem gelo, tô sem gelo. Boa, moleque, amassou. Vou virar contigo, Pelé. Vou virar contigo, Pelé. Aqui, ó. Tá aqui. Tiro, tiro, tiro. Só vai, só vai, só joga. Vou, só lá, só lá agora. Um tiro, ele, um tiro, um tiro. Amassaram, porra, é isso, tropa. Quebraram, porra. Não, 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 carro, bicho. Preciso de equipamento. Bora, bora, bora. Quebrou, Pelézinho. Fio, corola dos novos, corola dos novos. Tá dando um saco pra matar o capa doido, ó. Vamos jogar pelo meio aqui, rapaziada. Puxar no meio ali, ó. Mano, Max, não tô matando. Os caras viram pra ele. Tá, Max, vou avançar agora não ali, vou ficar aqui parado aqui. É, então, Max. Vai vir por dentro, hein, que a hora vem um por dentro. Vigila aqui. É isso. Não passou ninguém ainda, só se passou dando murro. Não tô vendo, não tô vendo. Esquerda, esquerda dando murro, esquerda dando murro. Vai jogar aqui, tropa. Só olha aí, só olha aí, pai. Tem o gelo aqui. Comigo, comigo, tropa. Tem um amigo, tem um amigo. Vamos virar aqui, vamos virar aqui. Passa a mim, passa a mim. Vai virar pra tu, mano, Max. Virou pra tu. Virou aqui, tropa. Vou virar pro nobru, vou virar pro nobru. Mata, Max. Vem aí, nobru, vem aí, nobru. Vamo pegar nobru. Dedei. Comigo, comigo. Tem peitão cheio aqui, peitão cheio. Ó, tem um na base no meu corpo. Um na base no meu corpo. Vou virar pro Max de novo, vou virar pro Max de novo. Ele tá onde, Max? Tem um na direita, viado. Só jogando na direita, acho, né? Dede, Dede, Max. Vem aí, meio outro. Vai pular em mim, vai pular em mim. Dede, outro. Boa. Boa, caralho. Lua, tu aqui, ó. Batei. É isso, caralho. Boa, porra. Vamo pra lá, mano. GP preto. Falando comigo ali, mano. Boa, moleque. Vamo embora, Timão. Bora, bora. Nunca faça nós agora, Trap. É isso. Vai fazer o que nessa aqui, viado? Mano, dá pra um jogar full direita lá na garagem. Eu vou, eu vou. Nós jogamos full direita na miradeira, não dá não, Iago? Eu vou, eu vou. Passou, passou. Tem um para na mira, tem um para na mira. Tem um para na mira. Tem um para na esquenta e dois para na mira, dois esquenta. Tem uma caixa do back. Mac. Tomei capa. Esse aqui, vou limpar direita aqui até o final. Deu pé. Tá virando aqui, tá virando aqui, Max. Olha pra mim. Deixa vim, deixa vim, deixa vim. Tá pulando aqui igual louco. Tem que ter exportado. Tô pulando, botando em um. Deita, outro. Tô, tira, 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 tira. 4v3, é isso, é isso. É que não contém nesse quadro. Tô sem gelo, tô sem gelo. Tô sem gelo, tô sem gelo. Tô aqui não contém nenhum lá atrás, rapa. Mega. Tá perto, tá perto, tá perto, tá perto. Tô um tiro, tô um tiro. Tô zero gelo também, velho. Tô um gelo só. Tô calando direita aqui. Será que não vem flanqueado? Dois aqui, dois aqui. Eu já vi dois aqui, velho. Que é? Estou ganhando pra ele, não deu bom, Max. Puxa, não sai nem, não sai nem. Relaxa, relaxa. Oito, dois para Max. Melhor, sai de pouco, sai de pouco. Sai de pouco, irmão. Confia. Comigo. Caralho, põe um tiro com o Max, velho. Galera, tem um. 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 O outro ali, lá. Não mata o gelo. Cara, que fudeu aqui, velho. Já preciso ganhar, velho. Confio. Caralho, não tem nem como levantar, velho. Mal meia, mal meia, velho. Vambora, viado. Vambora, viado. Eu matei o aqui. Eu sabia que ia vir um Costa. Parei que Costa, aí o time veio. Fazer o gelo pra frente e matar o cara. Mano, tipo assim. Que time ruim que eu tô de jogo, mano. Será que o jogo tá ameadão ainda, mano? Então, velho. Mal, tô com time ruim de jogo, velho. Caralho, mano. Eu fiz o gelo, o cara pulou, velho. Que isso, mano? Se eu pulo, ele faz gelo. Sei lá, velho. Tá foda. Ah, Mac, bora. Ferrar o áudio, velho. Vambora, vambora. Saneiro, velho. Saneiro, velho. Saneiro, saneiro. Saneiro, saneiro. Saneiro, saneiro que eu meto agora. Vou botar, mano, com o GP preto. Ninguém deu jeito. Ai, tudo meio. Casa. Avançou meio. Vai jogar no meio, ó. Avançou no meio aqui, mano. Vai pular janela também. Tô cobrando gelo, tô cobrando gelo. Caralho, velho. Caralho, velho. Tem dois aqui ainda, velho. Só vou dançar de um pouquinho. Não, velho. É louco. 4v4 dá pra ir mais não, filha. Jogos aqui nunca mais. Não era fora, velho. Não era fora, velho. 4v4 dá pra ir mais não, filha. Caralho, viado. Assim, a gente já 4v4 dá pra ir mais não, velho. Preciso de equipamento. O meu entregou ali, viu, Pelé? O meu entregou ali, viu, Pelé? O entregou. Voltamos com o GP preto e o corolado novo. Pegou dois aí, velho. Viado, o time dá zero kill. Zero barra cinco. O time tá jogando não, velho. Tá jogando 4x3, velho. Tá perdendo. Vambora, velho. Passou um fusqueda, passou um fusqueda. Fui esquerdona, fui esquerdona, velho. Vi dois ali já no cumprido. E um no meio. Dois no cumprido, um no meio. Dá pra girar direita aqui se quiser, velho. Virei, virei. Vou girar direito aqui, ó. Girei direita, passei. Passei também. Tem pênalti, tem pênalti. Jogando aqui, velho. Tem pênalti, tem pênalti. Marquei um. Virei em mim, virei em mim. Joguei ele marcado. Deixe comigo. Cento e uns ali dele, cento e uns. Tá bom, mano sem, tá bom. Correu dois mil. Tá bom um tiro, velho. Meadão outro, meadão outro. Entrou um container aqui. Vou botar um tiro. Tranca, 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 irmão. Tranca, irmão. Ele deu outro. Tranca, irmão. Tranca, irmão. Tão um tiro, tão um tiro, irmão. Tão um tiro, irmão. Tão um tiro, irmão. Dá pra finalizar? Mano, tem um dentro do container aí. Não sei o esquerdo, não, bro. Salvou. Calma, mano, bro. Calma, mano. Viado, pôdeu, velho. Ainda bati do frente aqui do container. Deitei. Deitei aqui. Marquei, velho. Tô nem salvando, velho. Ficou agora, filho. Não morre, viado. Caralho. Caralho, viado. Caralho, viado. É, rapaziada. Que bad. Tchau. 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 Obrigado.